Mais de 300 estudantes nigerianos estarão desaparecidos depois de um grupo de homens armados ter atacado na sexta-feira à noite uma escola secundária do estado de Katsina. Uma parte dos alunos terá fugido quando a polícia se envolveu em confrontos com os atacantes, mas quem viveu o drama garante-se que alguns foram levados. Os raptores já foram localizados pelos militares nigerianos e está em curso uma operação contra o enclave onde estão escondidos. Obrigado.